Você tá louco? Não de mato eu gosto, fala comigo. Não de mato eu gosto. Aí vai ser o ponte da família. Quem disse, você vai descansar? Não descansa! Você põe na sua casa perto de um negócio pra você ver. Põe uma piscina pra você ver. É? Misericórdia. Só pousando, já pensou? Você passa dias ali só filmando. Aí tem gente todo dia. Minha irmã trabalha em Congonhas. Ela só vê os aviãozinhos pequenos, né? É, Congonhas ou Ponta Grisa. ! Óh, filho! Estamos indo aqui. . 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 Imagina que louco tá ali na beijadora. Tchau.